Para fechar, a gente tem aí, a gente teve a estreia do Poitain, na divisão dos meios pesados, né, cara? Uma luta duríssima, arranhida ali, mas ele conseguiu vencer, muitos apostavam, o Boa Rovind conseguiria impor o mesmo jogo que impôs ao Adesane, não conseguiu, quer dizer, conseguiu no primeiro round, cansou e não conseguiu no segundo e no terceiro. E a gente viu que o Poitain está chegando com moral e deve ser o próximo a lutar pelo cinturão contra o Giro e Prohásica, numa luta aí que é dentro da tua especialidade, a luta interna, dois strikers, dois matadores com características extremamente distintas, né? Como é que você vê esse confronto e quais são, como é que você vê o brasileiro tendo a possibilidade de trazer esse cinturão? Eu acho assim, Marcelo, até conversei com alguém, foi ontem, anteontem, não sei. Cara, se todo mundo tivesse tanta certeza do que está falando, por que não aposta todo o dinheiro? Eu sou contra a aposta, mas estou dando só um exemplo. Por que não aposta, se tem tanta certeza, por que não aposta, então, mil dólares, cinco mil dólares, dez mil, cinquenta mil? Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, pra mim, no papel, não tem como o Alex perder pro Yuri Prohásica, no papel, devido qual a bagagem, as horas de voo que o Alex Poitain tem na bagagem ali, meu irmão, na carreira de experiência, lutando kickboxing, com lutadores dos mais diversos, das mais diversas alturas, estilos, então, o Alex, ele cresceu no kickboxing, ele cresceu na trocação, não sei quantas vezes campeão do mundo no Glory, é considerado aí por muitos, um dos caras que tem o punch mais forte do MMA atualmente, não vejo ele no papel perdendo pro Yuri, cara, não vejo, o Yuri também é trocador? Sim, tem um estilo bem diferenciado, troca base, abaixa as mãos, eu acho até um, é ruim lutar com um cara desse, sim, é ruim lutar com um cara desse, mas nós estamos falando de Alex Poitain, cara, então, por mais que seja esquisito lutar com um cara desse, se eu não me engano, contra o Glover, quando o Yuri lutou contra o Glover, ele trocou bastante a base, ele ficou de canhoto, ele abaixa a mão muito, então, ele não pode abaixar a mão assim, ele não pode acreditar em que ele não vá, se ele fizer, ele vai estar tendo um grande risco de fazer esse jogo sem ser um pouco conservador contra o Alex Poitain, justamente por ser Alex Pereira Poitain, tantas vezes campeão do Glory, o Yuri Prohaska com certeza não passou pela vivência que o Alex Pereira passou durante a carreira dele, pra ter as horas de voo no striking, igual o Poitain, mas o MMA é o MMA, vai que o cara bota o Alex pra baixo, o Alex talvez, uma queda às vezes domina, faz com que você perca ou ganha o round, às vezes uma queda que ele bote o Alex pra baixo, se é que ele está treinando isso também, e fica ali dois minutos, três minutos dominando, às vezes ganha um round, enfim, coisas que o MMA pode proporcionar, um corte, às vezes, mas no papel, Alonso, eu sinceramente não vejo o Alex perdendo pra esse cara.